A opção de Ayrton era uma opção similar a Ayrton no sentido de poder agredir o espaço do rival e poder também evitar transição do rival. Lamentablemente, o de Ayrton foi sobre a hora e também Everton teve um desconforto. Ontem ele não pôde treinar e pensei que ele não podia jogar 90 minutos. Então, preferiria essa opção. O que tem sido esse processo do Santos nos treinamentos? Obrigado. É um processo, como você disse. A ideia é ganhar um jogador mais. Lamentablemente, na primeira metade, em um confronto onde o time tinha muita tranquilidade, apareciam duas jogadas aisladas e o time se vai perdendo dois a cero na primeira metade, com muito pouco do rival. No segundo tempo, o equipe insistiu, buscou, gerou, basicamente, seis chances, soltei, com o portero, e não pôde convertir. Então, a preocupação segue sendo as áreas, a contundência defensiva, a contundência ofensiva, e a intenção de volume de ataque existiu. O que temos que seguir crescendo é a fortaleza, na solidão deste time. A CIDADE NO BRASIL